Hello, guys! Meu nome é Vanina Junqueira. Bem-vindos ao nosso Tip Time, momento de dica do inglês pra vocês. Bom, hoje eu vim falar sobre uma expression, uma expressão que a gente utiliza muito, mas que às vezes o aluno fica pensativo. Será que... qual que expressão que é essa, né? Bom, quando a gente fala to kill, two birds with one stone seria matar dois pássaros com uma pedra. Que horrível, né? Matar dois pássaros com uma pedra. Então, essa seria a tradução literal. Vocês conseguem fazer relação, pensar em qual que é a correspondente no português? É mais ou menos parecida. Matar dois coelhos com uma cajadada só. Então, você mata dois coelhos com uma cajadada. Ou seja, você faz uma ação e tem dois resultados. Da mesma forma, matar dois pássaros com uma pedra. Você faz uma ação e obtém dois resultados. Bom, um exemplo aqui pra ficar mais claro pra vocês. Eu matei dois coelhos com uma cajadada só e já busquei as crianças no caminho pro supermercado. Então, eu fiz uma ação e já resolvi dois probleminhas, duas questões que eu tinha pra fazer. Ok? Ficou claro? See you! Tchau! Tchau!